Não olha pro lado Fica ozada, a porrada come As mina aqui da área no baile se revela Não importa o que eu faço, vira moda entre elas Fala mal do meu cabelo e da minha maquiagem Ou coisa escrota, pode falar a vontade Essa mina recalcada não arruma um namorado Não mexe com o meu, não sou de mandar recado Fala mal de mim, na roda dos amigos Que coisa garota, eu nunca fiz nada contigo Se entrar no meu caminho, vai ficar perdida Porra tá molhada, se mete na tua vida Não adianta, não tem vergonha na cara Fala mal de mim, mas é minha fã encubada Ou recalcada, escuta o papo da Beyoncé Não olha pro lado, quem tá passando é o bonde Se ficar de carroçada, a porrada come Não olha pro lado, quem tá passando é o bonde Se ficar de carroçada, a porrada come Come Não olha pro lado, quem tá passando é o bonde Se ficar de carroçada, a porrada come As mina aqui da área no baile se revela Não importa o que eu faço, vira moda entre elas Fala mal do meu cabelo e da minha maquiagem Ou coisa escrota, pode falar a vontade Essa mina recalcada não arruma um namorado Não mexe com o meu, não sou de mandar recado Fala mal de mim, na roda dos amigos Que coisa garota, eu nunca fui nada contigo Se entrar no meu caminho, vai ficar perdida Porra tá molhada, se mete na tua vida Não adianta, não tem vergonha na cara Fala mal de mim, mas é minha fã encubada Ou recalcada, escuta o papo da Beyoncé Não olha pro lado, quem tá passando é o bonde Se ficar de carroçada, a porrada come Não olha pro lado, quem tá passando é o bonde Se ficar de carroçada, a porrada come Come, come